Obrigado, Giano, por me receber aqui. Gino, que agradeço. Bom, viemos hoje falar de um assunto que pra gente, às vezes, até passa despercebido, cara. Pra gente é tão comum você usar o ouvido, mas também é comum pras pessoas não saberem como cuidar dessa parte que é importante no nosso corpo, né? Muito importante. A gente tem que saber que o som, então, lembrar que pra ter algum dano, isso depende do volume, então, né, densidade, do volume e do tempo de exposição. Então, lembrar que alguns sons não precisam nem de muito tempo pra ele causar algum tipo de dano. E danos, às vezes, irreversíveis. Então, por exemplo, um som acima de 100 dBs, em 3 segundos, a 3 minutos, ele já pode causar algum tipo de lesão nas células ciliadas. Então, lesão na audição, provavelmente dito. Pra dar um exemplo, numa conversa, nossa, o som gira em torno de 60 dBs. Porque dB, decibéis, decibéis é a medida do som, a amplitude dele, o volume dele, né? A intensidade dele. E não precisa ir muito longe disso. Vamos pensar, uma conversa, 60 dBs, por ter um som seguro, você pode, de 80, 85 dBs, pode ficar exposto até 8 horas. Eu falei, até 8 horas. A medida que vai subindo, a intensidade vai, por exemplo, de 100 dBs pra 110 dBs, ele dobra a intensidade. De 100 pra 110 dBs. Então, e outra, né? Por exemplo, uma caixa de som. Você ficar do lado de uma caixa de som, em uma festa, num show, isso pode causar lesões auditivas, eu acho, transitórias, mas às vezes irreversíveis, porque o som é muito alto. Mas a gente tem também essa parte de frequências, né? Ah, sim. Que eu vejo muita gente também mexendo com frequências na parte de música, mas não sabem o quanto que o ouvido acaba captando dessas frequências. A gente tem uma média de frequências que o ouvido acaba? É. O ser humano, nós estamos de 20 a 20 mil hertz. Então, é do grave pro agudo. É. Num exame de audiometria, a gente avalia de 250 até 8 mil hertz. Existem alguns exames que são as audiometrias de alta frequência, que a gente vai avaliar até 16 mil hertz. Mas a audição, a nossa conversa aqui, a gente está usando mais os sons graves. Então, também na perda auditiva, existem as frequências. Então, se você tiver perda nas frequências mais graves, você vai ter mais dificuldade de falar, de compreender. Principalmente na conversa. Na conversa. Porque esses sons muito agudos, eles são pouco usados no dia a dia. Lembra que tem aquele... Tem uma pito que parece que não sai som nenhum pra gente, né? E o cachorro escuta. Ah, então, tem essa diferença. O cachorro, ele acaba... Claro, o cachorro escuta acima de 20 mil hertz. Então, pra gente, é como se não tivesse som nenhum. E pro cachorro, são muito desconfortáveis. Geralmente, todos os produtores acabam ficando horas no estúdio. Sim. E os monitores, eles respondem muito bem a essas frequências, né? Então, frequências exatas mesmo. Tem monitores que realmente respondem de 20 até um pouco mais de 20 mil hertz. Se a gente for medir, então, essa parte de exposição versus frequência, a gente teria um tempo hábil pra ficar na frente do monitor? Até 80, 85 decibéis, pode ficar exposto até 8 horas. Mas até 8 horas. Então, passou por 81 decibéis... Não, 86 decibéis. Já muda o tempo de exposição. Então, é o volume e o tempo de exposição. Que existem aquelas... São as PAIR, que são as perdas auditivas induzidas por ruído. Por isso que nessas empresas, nessas indústrias, que... Lógico que existe a medição, né? Mas quando não é possível o volume estar mais baixo, eles usam os aparelhos de proteção, que são os EPIs. O uso de tampão, aquele cenourinho ou concha. Então, a gente tem essa parte de estúdio, né? Que é muito mais tranquila, porque você está trabalhando. Então, você pode ainda manter. Mas a gente tem também a parte que os DJs tocam nos clubes, né? Então, você tem que ter uma altura de fone muito maior do que está na pista, muitas vezes. E isso ainda somando ao PA que você tem de retorno. Então, nesses casos, que você acaba ultrapassando, com certeza, a parte dos 80 decibéis. Tem um tempo que você pode ter para reduzir os efeitos? Sim. E tem algo que é muito importante, que a gente chama de placidade neuronal. É a capacidade de adaptação do nosso cérebro a sons. Então, por exemplo, você vai aumentando o volume do som, mas você não vai sentindo que ele está desconfortável, porque ele vai se adaptando. Isso é muito grave. Eu falo até em os adolescentes, hoje, que usam os fones de ouvido. Eles vão colocando em volumes mais altos, eles vão se adaptando. E isso tem que cuidar, o DJ tem que cuidar muito com isso. Porque ele acha que ele se adaptou já àquele volume mais alto. E realmente, sim, lembrar que é cumulativo. Às vezes, aquela lesão, ela vai ocorrer com o tempo mesmo. Não é como um foguete, não seria um trauma acústico, né? Um foguete, de repente, soltar um foguete do lado do seu ouvido. Você tem aquela lesão permanente, que você consegue até, nos exames mais simples, audiometria, já avaliar naquele momento. Às vezes, isso é cumulativo. Como colocar um protetor solar. Você vai ver o envelhecimento quando estiver 50, 60 anos. É, tem essa questão também. A idade acaba influenciando nesse caso? Como a gente perde a visão, a gente vai envelhecendo. A gente chama de pré-biacusia, que é o envelhecimento mesmo. A perda auditiva por envelhecimento. Mas existem outras causas que vêm junto, né? Diabetes é uma causa, pressão alta, alterações cardiovasculares. E o paciente tem que saber, ele pode, por alguns sintomas, saber que ele está realmente perdendo a audição. Então, o zumbido é uma causa, é um sinal muito importante. Então, quando você começa a sentir aquele zumbido, aquele barulho, você, a compressão da fala, por exemplo, você escuta, mas não entende o que te falar. Esses são sinais, às vezes, dores de ouvido. São sinais que podem antecipar esse problema futuro. Daí a gente também tem outro lado, né? Que é o público. Então, eu acho que ainda recebe mais carga sonora, ainda que fica na frente da caixa, como a gente estava conversando. Pior lugar para ficar perto da caixa. E tem alguma frequência exata que prejudica mais o ouvido? Se você ficar numa caixa grave ou numa caixa que tenha... A perda, geralmente, ela começa pelos agudos. Então, existe uma relação. A coca, que é a... Vou mostrar aqui uma coca, que é o caracol, que é onde estão as células ciliadas. Aqui é o começo. Então, o som chega nesse caracolzinho e, através desse nervo, ele vai até o cérebro. Cada voltinha dessa aqui corresponde a uma frequência. Então, geralmente, você começa a perder os agudos. Por mais que você esteja exposto mais a grave, o agudo... O agudo é, geralmente, a perda inicial. E o problema da perda no agudo é que você vai sentir ela depois. Uma perda numa frequência mais grave, você... Pelas conversas... Você conseguiria detectá-la antes. A do agudo é mais difícil de detectar. Ainda mais em frequência acima de 8 mil hertz. Tem a questão da limpeza também, que você não pode usar o cotonete muito fundo, né? O uso do cotonete não é indicado, porque, além de você tirar uma proteção natural do seu ouvido, você pode evoluir para infecções. E as infecções podem causar perda auditiva, cuidar da saúde, alimentação. Isso é muito importante, porque o ouvido é um órgão do teu sistema. Então, na verdade, se você tem uma alimentação ruim, uma saúde ruim, você tem muito mais chance de evoluir com perda auditiva. É a questão da imunidade, né? A imunidade... É, porque uma doença, por exemplo, uma otite, que é uma doença... não é uma doença rara, uma otite pode evoluir para uma... para uma perda irreversível. É, que a gente tem os casos, principalmente dos artistas que viajam muito, é realmente essa baixa imunidade, porque você acaba viajando, dormindo pouco... Avião. Avião também. Tem a pressurização, acaba ajudando nisso. Exatamente. Pode ter uma infecção por conta da viagem de avião, mergulho, existem os barotraumas, que são as... as lesões auditivas causadas por pressão. Também tem essa questão, que seria o tímpano estourado, né? No nosso caso, que é a exposição ao som, é possível também estourar? É possível, aham. Lembrar que o som, o som é uma onda mecânica... De vibração, no caso do ar. Isso. Dependendo dessa intensidade, ela pode levar a rompimento mesmo da membrana tímpana. Se o som chega muito forte aqui, ele realmente pode romper a membrana. A membrana, nesses rompimentos agudos, geralmente ela se regenera. Não da mesma forma que ela era antes, mas ela consegue se regenerar. O vidro é dividido na parte externa, o pavilhão com o conduto. Aqui é o tímpano, a orelha média, onde estão os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo. E a orelha interna, onde está a cópula. Dessa cópula, que leva até os impulsos, até o cérebro. Fones de ouvido, eles são bem prejudiciais, aqueles que acoplam assim no ouvido? Então, o fone, ele é prejudicial, se o volume for muito alto. Aí sim, aí seria pelo volume do som. Diego, então eu quero agradecer, demais aí, toda a explicação que você deu, de uma coisa tão importante, que é na nossa carreira, e em todo o nosso público que vê. Queria que você deixasse aí, então, um contato para quem, de repente, tem essa dúvida, ou está sentindo alguma coisa, qual que é o procedimento, procurar um médico, e não limpar por conta, né? Com certeza, procurar um especialista, um médico, principalmente um otorrino, e se ainda for conhecimento em audição, em audiologia, melhor ainda. E eu só tenho que agradecer a oportunidade. Legal, obrigado, obrigado ainda. Até com isso. Obrigado. 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 Obrigado.